Oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Erika Prado. Gente, hoje eu estou 30... Estou fazendo 30 anos, gente. Dia 30 de dezembro eu faço 30 anos. Então, 30, 30! Eu vou fazer com vocês um se arrumem comigo, assim, porque assim, eu tô numa cara de derrota. Então eu quero ficar bem bonita, assim. Gente, não vai ter festa, né? Mas eu quero tirar algumas fotos, quero ficar bonita no meu dia, né? Porque eu quero ficar bonita pra mim. Então, assim, eu vou arrumar esse cabelo agora. Porque o meu cabelo tá falando assim, nossa senhora, menina, que hora você vai me lavar, você vai me hidratar? Tem três dias que eu lavei. Então, gente, aqui tá só o cocô. Mas assim, então simbora ao se arrumem comigo. Vamos! Gente, então agora eu vou passar um óleo nesse cabelo, né? Que tá só pela misericórdia. Eu vou usar esse olhinho aqui, ó. Salão Pro, já são óleos da Jamaica. Gente, parece ser muito bom. Eu já usei bastante. Então, assim, meu cabelo adorou. Ele é bem grossinho, ele é bem espesso mesmo. Eu passo assim. Eu esquento na minha mão. Pra ele fazer mais efeito, né? E eu vou passando aqui, ó, na raiz. Fazer a circulação. Pra ativar e deixar esse cabelo na onde, gente. Lembra de que a gente gosta. Pê! E vou passar, gente. Fazer que nem a vaca lambeu. Só fazendo assim. Um pouquinho mais. Vamos, meu filho, desce. Aê! Mais um pouquinho. Primeiro, gente, a gente fica feia. Pra depois a gente ficar bonita. Pronto, gente. Terminei. Finalizei, né? De passar o óleo. Agora vou deixar agir por umas duas, três horas. Né? E aí, vou lá. Vou fazer as coisas de casa. Vou cuidar de menino. Fazer comida. Lavar vasilha. Aí, quando mais tarde, eu volto com ele lavado, tá bom? Então, com os efeitos especiais da internet. Tcharam, gente. Já lavei o cabelo, né? E assim, tá tão choroso que vai parecer uma palha de aço, né? Eu vou pentear ele agora e vou usar esse protetor de calor aqui, ó. Da L'Oreal. Enquanto o cabelo meio que vai dar uma secada, a gente vai fazendo a maquiagem. Então, só terminasse de aplicar. Gente, eu tô com a maquiagem na minha cabeça. Eu espero que ele dê tudo certo. Essa maquiagem ficou linda. Então, gente, agora vamos pra melhor parte, que é fazer a maquiagem, né? Então, eu tô limpando com esse dermaxinho aqui, ó. É uma água micelar, né? Eu já lavei meu rosto, gente, mas eu gosto de reforçar com a água micelar. Essa água termal da Ruby Rose. Que é geladinha, então ela acaba fechando os povos também. Que é buraco na minha cara, não! Que era bem que linda! Ai! Eu vou hidratar minha pele com esse hidratante aqui, ó. Pôr. Ele hidrata. Também serve como primer também. Então, vamos hidratar muito, ó. Bem viciosa. Com aspecto lindo. E essa é a parte que eu mais gosto, gente. De hidratar a pele. Sempre fazendo assim, ó. Pra ficar aspecto lift. Precisa a pele subir, né? Pra ver se não... Gente, eu quero ficar mais nova, né? É o mais velho. Então, ó. Sempre subindo. Todos os dias eu gosto de fazer esses movimentos assim. Crescendo assim. Pra dizer papel assim que ela tem que... Despencar não. É continuar linda. E nova. Não quer ficar velha. Gente, eu vi um cabelinho aqui no meu bigote. Eu fui tentar tirar esses cabelinhos. Acabei que já fiz a sobrancelha toda. Agora eu vou aplicar, gente, esse primer aqui da Bruna Travares. Gente, eu amei. Eu nem fiz resenha desse primer pra vocês, né? No meu correria, no final de ano. Mas... Nossa, eu adorei ele. Vou passar onde eu tenho buraco, né? No caso, o rosto inteiro. A base, gente, eu vou aplicar essa aqui, ó. Da Boca Rosa. Eu acho que essa base aqui é a minha base preferida, gente. Ah, a gente vai aplicar com esse pincel aqui. Eu nunca usei, vocês acreditam? Eu tenho tanta dó de usar, mas eu aproveitava. Vou usar hoje, porque hoje é um dia especial. Ele é tão bonito. Eu tinha dó de usar. E eu gosto dessa cobertura que ela dá. Vindo com uma esponjinha pra poder polir tudo. Deixar essa pele bem uniforme. Aproveitar esse sol, gente. Porque aqui escurece muito rápido nesse tempo de inverno, né? De contorno, eu vou usar esse daqui, ó. Da Tarte. Um pouquinho desde de cima aqui, ó. Fazer a misturinha dos dois. Bem lift, bem magro. Bem lindona. Eu acho que eu manchei aqui, hein? Nossa, que mão pesada, minha filha. Que mão pesada. Aí eu consigo consertar na hora de aplicar o pó, né? Que dá uma amenizada nesse aqui. Porque, nossa. E antes de ficar vermelho, ficou roxo. Aqui embaixo, gente. Pra acabar um pouquinho dessa papada que a gente tem aqui. Agora no narizinho, deixar esse nariz bem fininho, né? Bem suavezinho. Uma rinoculatinha bem natural. Aí, gente, vou dar uma espumadinha assim, ó. O blush, gente, eu vou usar esse daqui, ó. Da Avon. A cor dele é esse aqui, ó. Framboesa. Ele é lindo. Acho que eu nunca usei ele. Acho que eu usei só em cliente. Tá na moda agora, né? Blushes mais arrosteados. Então, sim, né? Isso tudo é moda. Gente, vocês estão gostando? Vocês estão gostando da maquiagem? Vocês estão gostando desse se arrume comigo? Comenta aqui pra mim. Já se inscreva no canal pra eu... Enquanto eu vou maquiando aqui, aplicando blush, né? Que eu já toquei muito. Vocês vão se inscrevendo no canal. Vão dando seu joinha. Compartilhando com os amigos de vocês. Gente, eu passei muito. Mas quando for aplicar o pó, vai dar uma suavizada. Eu gosto de aplicar também um pouquinho aqui, o que sobra no nariz, assim, e no queixo. Gente, iluminador. Eu vou usar esse rosinha aqui, ó. Ele é tão lindo. Então vai ficar um pouco... Ai, tava rosa, né? Não. Gente, rosa não. Esse daqui, gente. Da Ruby Rose. Vou usar esse peroladinho. Olha que lindo, gente. Eu adoro esse... Essa paleta de iluminador da Ruby Rose. Pontinho do nariz aqui. Gente, eu tirei o vinco aqui. E eu vou selar com pó translúcido. Esse é o da Becca. Usei pouquíssimas vezes. Ele é bem fininho. Gente, agora eu vou polir minha pele com esse pó aqui da Ruby Rose. Deixar bem seladinho, né? Vai que dá certo uma passeada. Mas o foco, gente, é só fazer a maquiagem mesmo. Me sentir bonita. Tirar umas fotos. De repente, 30. Vou aplicar mais uma camadinha de curtir. Eu vou usar essa paleta aqui, ó. Dela Durama. Que ela é linda. Toda linda e maravilhosa. Esse daqui. Vamos ver. Vamos ver o que vai sair daqui, né? Marronzinho. Só com esse mais clarinho aqui. Dessa paletinha aqui, ó. Da Tarte. Mas é o marronzinho mais clarinho, ó. Eu vou aplicar aqui, ó. Só... Olha que lindo que já ficou. Só pra dar um tchauzinho, sabe? Sabe um tchauzinho? De cantinho externo. Só onde que tem esse ossinho, sabe? Esfumando. Bem rapidez. Eita, bonitosa. Ai, gente. Da onde que surgiu essa música? Vamos pra cá, gente. Pra dar mais pra comididade, né? Vou aplicar esse branquinho aqui, ó. Você aplica umas 50 mil camadas de branco. Porque, gente, o branco nunca fica branco assim. Tem que ter umas 10 mil... 10 mil camadas de branco depois. E esse marronzinho mais escuro. Aqui é o meu cantinho externo. Aqui é o seu lápis aqui, ó. Essa sombra líquida. Essa aqui é da Luizance. Essa é a cor número 8. Esse marronzinho mais frio. Quem é? Essa é o Brasil. Ui. Gente, delineador. Esse aqui é o da Miss Lari. Ele é meu preferido. Pelo visto, tá acabando. Vamos fazer um delineado bem gatão. Gente, eu sou do time de que todas as maquiagens têm que ser com um delineado. Eu amo um delineado gatinho. Exagerado? Só um pouquinho. Acho que hoje é um doidinho, né, gente? Eu posso... Se bem que eu já exagero sempre, né? Então... Ih, gente, a maquiagem ficou assim. Os cílios eu cortei. Que era esse daqui, ó. Esse G800. E eu cortei a metade. Coloquei um do lado do outro. Ficou bem mais engatinhada, né? O batom eu usei esse daqui, ó. Ele é da Nu Colors. Eu vou colocar na descrição o vídeo, tá? Os produtos que eu usei. E esse daqui, ó. Esse dourado aqui. Gente, ficou linda a maquiagem. Pena que escureceu. Eu tô sentindo que tá... Ficou fuscou, né? Um pouco. Tô meio amarelada. Mas sim, gente. Eu tô tão linda normalmente no espelho. Espero que vocês também vejam. Como é isso? Que triste. Mas tá bom. Agora eu vou arrumar meu cabelo. Vou dar uma secada no meu cabelo. Pra poder tirar umas fotos. E ficar linda e maravilhosa pra hoje. Gente, de look. Eu vou usar essa calça preta aqui. Que eu amo ela. Essa... Não sei como que isso chama. Que não é jaqueta. Claro que não, né? Eu não sei como isso que chama, gente. Gente, se souber alguém falar aí pra mim. Que vai ser por cima de uma blusa dessa aqui, ó. Que eu não sei se melhor. Ou essa é vermelha. Ou essa daqui. E essa botinha. Que hoje eu comprei pra dar de presente pra mim. É claro, né? Gente, eu tive que vir aqui na cozinha, né? Pra poder mostrar meu look pra vocês. Porque lá tava muito escuro. Não dá pra ver. A roupa eu quero ver mudando. Porque aquela lá ficou... Eu fiquei ridícula, gente. Não quero lá. Então eu escolhi essa. Aí eu pedi que meu amor vim aqui, né? E gravar pra vocês verem meu look. A botinha que eu comprei hoje. O que vocês acharam do meu look, gente? De 0 a 10. Vou dar uma olhadinha pra vocês verem. De 0 a 10. Como que vocês me dão... Pelo meu look, gente. Eu preciso aprender a me mexer melhor. Vou virar melhor aqui pra vocês. Então sim. Estão lindas pro meu dia, hein? Pro meu aniversário. O que vocês acharam? Agora eu vou fazer umas fotinhas. Gente, a maquiagem ficou linda. Não foco aqui na maquiagem pra vocês verem. Eu amei a maquiagem, gente. Olha. Ficou linda. O... 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 Os cílios... Puxa. Os cílios eu cortei a metade, né? Aí ficou bem gatinhadinho assim, ó. Ficou um estilo... Ficou um efeito mais natural. E eu amei. Então, se você gostou, já curte muito. Se inscreve no canal. Compartilhe com os amigos de vocês. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!